Não é só pra falar do capitão, este meu pequeno verso esclarecido, Pra talvez desfazer malentendido, deste povo que desconhece Lampião. A imagem ferrenha de ladrão, bandoleiro cruel e assassino, Fugitivo da lei, frio e ladino, condenável procais e besta fera, Lampião é o herói de nossa terra, é o eterno justiceiro nordestino. Dizem que era safo na guerrilha, pois passou por intenso treinamento, Mas garanto que o seu conhecimento veio mesmo das pega de novilha, Das caçadas de peba sem matilha, as quais ia desde bem menino, As pelejas de gente com turino, é o real treinamento da tapera? Lampião é o herói da nossa terra, o eterno justiceiro nordestino. Dizem que estuprava sem medida, isso é grande mentira inventada, Pois se sabe que era repudiada a ideia do estupro em sua lida. Quem fizesse pagava com a vida, com a bala de fuzil do lazarino, Disparada por jovem ponto fino, demonstrando que ali a honra impera? Lampião é o herói de nossa terra, o eterno justiceiro nordestino. Usam sempre os mesmos argumentos, essas canalhas pessoas de má fé, Dizem que ele não poupava mulher e matava a senhora e o senhor. Inimigo não tinha sexo ou cor, eu garanto pra quem tiver me ouvindo, Que mesmo no tempo de jesuíno, não se distinguia sexo no meio da guerra. Lampião é o herói de nossa terra, o eterno justiceiro nordestino. Lampião é o herói de nossa terra, o eterno justiceiro nordestino.